Malabares, Daiane, no Mundo do Circo. Respeitável público. Hoje é dia de arte circense, se é que não engana. E vem e nunca tentou fazer isso em casa, né? Quebrou os copos, quebrou tudo lá dentro de casa. Aqui tem bolinha, né? Quer tentar primeiro com uma só? Uma coisa assim, tipo, joga pro lado e joga de volta. Ah, isso aqui já tá... que manja aqui. Joga, joga. Jogava pedra em avião lá em Campo Moral? Olha o que que ela vai fazer. Aí, essa já foi melhor. Joga essa terceira, que agora eu vou com tudo. Bom... Você quer que eu jogue? Joga, vai. Vai, dá, vai. Pô, você pegou. Tipo um ioiô? Quase, ele vem do ioiô chinês. Aqui eu tô fazendo? Sim, tá bom. Assim? Eita. Eita. Lucas, de Deus, eu tô com dó desse enganador, viu, menino? Rapaz, ele tá sofrendo, mano. Olha o Lucas Abduz. Ele faz, viu? Vamos ver lá no palco agora. Dá, vai. Tá gostado? Com a colaboração desse super professor, Daiane trouxe as dicas desse número de malabares. Surgiu esta mortalidade há mais de dois mil anos do Egito. O grande Tarek Farahat é um dos craques do malabarismo. A habilidade de manter objetos do ar e fazer manobras. Ô, louca, tá vendo? Usam bolas, argolas, bastões e facas. E a senhora tá aí na sua casa nesse momento, vendo o seu gerro, que a senhora não aguenta mais há 20 anos. A senhora prefere fazer malabarismo com a faca. Então, põe ele de alvo. Atenção, porque agora, a partir desse momento, temos, olê, quatro feras aqui. São três profissionais. Três são artistas desta modalidade. Um é o enganador. Tente descobrir quem é o enganador no Malabares. A hora é do engana que eu gosto. De olho no lance, como diria Silvio Luiz. Aqui. E olha na galera, agora é o solo Descubra quem é o enganador Três são profissionais, três são artistas Um é o enganador Tenta descobrir aí Tenta descobrir aí Bom, você é esperto, tenta descobrir, meu, olha lá Olha agora Um passa pro outro, quero ver É difícil, hein, meu? O mundo do circo Não engana que eu gosto Aê, galera! Mundo do circo no malabariz Cuidado que pode ter pegadinha, hein? Muita gente pode ser enganada Porque pode ter acontecido com um profissional Eu não sei também quem é o enganador Pra Tassiana Ribeiro Oliva O Otávio Lisky de Ribeirão Preto para Montreux A Darlene Martins A Tissiana Serra O Domingão apresentou O mundo do circo Com essa galera aqui, ó A partir desse momento Quem votou no amarelo? Quem votou no vermelho? Quem votou no azul? Quem votou no verde? E a galera acertou! Vinícius Roma! Você conseguiu enganar quase no 44 minutos do segundo tempo, né? Pois é, né, cara? Caiu, né? Fazer o quê? Isso acontece E isso acontece com o profissional, né? Às vezes, não tem Quanto tempo você treinou? Duas semanas Ô, louco, você é bom Qual é a tua profissão, Vinícius? Sou produtor de eventos e cantor Cantor, produtor de eventos Sabe mexer com essa coisa de malabarismo Que às vezes não caixa, não fecha Essas coisas, entende? Na parte do graça Isso acaba acontecendo com o profissional A diferença é que o profissional No caso de vocês três Sabe disfarçar, não é isso? Exatamente A gente lidar com o erro ali de uma outra forma, né? Assim, tem que ter uma comedizada no erro ali É, porque como o imbecil aqui sempre falou Quem sabe faz ao vivo Agora tem também saber disfarçar no ao vivo, né? O mais difícil é passar de um pro outro ou não? Foi realmente na hora que tava fazendo esse novo É, eu acho que o mais difícil é jogar pro alto E a gente conseguir recuperar o de cada um Que ele conseguiu ficar de uma parte Sim, sim, exatamente Quanto tempo você tem de profissão? Eu faço há 13 anos já O Guilherme Sacon E você, o Guilherme Boranga Quanto tempo de profissão? Tenho 17 anos E nesse caso Pode acontecer com um profissional? Ou seja É como um goleiro Pode ser o melhor do mundo Às vezes pode tomar um frango Claro, sem dúvida A gravidade tá jogando pra baixo o tempo todo Então, na verdade Vocês trabalham sempre Correndo risco Porque quem faz essa profissão Tá se expondo o tempo todo Sem dúvida Sempre E isso pode acontecer Sabe? Tem jeito de disfarçar ou não? Tem jeito de disfarçar A gente joga com o erro A gente pode aprender a jogar com o erro Por exemplo Faz um, então Errando E tentando consertar o erro Vamos ver como é que é pra galera Vê como é difícil Esse negócio aqui, meu Essa coisa do malabares O malabares eu já vi No Lidon em Paris Moulin Rouge Cirque du Soleil O Ringler Cross Estados Unidos Olha lá Quer ver? Olha lá Ele vai deixar Ele vai deixar cair E depois ele vai tentar disfarçar Ah, pra você ver como é que é O ao vivo Olha lá Tá vendo? É, meu Parabéns E essa galera Poderosa Obrigado, Vinícius Vinícius Ronda Obrigado, garotos O Mundo do Circo Representado aqui Com os malabaristas Marcos Vinícius Guilherme Sacon E Guilherme Boranga Aqui é o Engana que eu gosto